salve galerinha todo mundo tranquilo com eu tô fazendo algum vídeo de linux pra vocês galera costumo muito usar o tal do nano né não esse não é um editor leve é de modo texto né e eu costumo usar ele bastante porque teoricamente a gente poderia fazer fazer outra coisa por exemplo eu quero editar o grupo é o f o f estábio poderia vir aqui o kate etc f estábio e abrir ele editar e mora o texto bonitinho ou poderia colocar a write também que é outro editor de texto pequeno também que vem aqui são editores leves tudo mais beleza porque que eu costumo muito usar o nano eu vou explicar vocês porque eu me forço a usar o nome primeiro realmente aqui dentro de face grave está se forçando a usar o nome né tem outras opções outras milhares de opções aí porque que eu forço para ter uma boa prática de edição com o nano para poder usar o nome bem para poder quando eu precisar eu não tentando a dificuldade por exemplo as esse caso é festa aqui se você editar alguma coisa errada aqui dentro você pode ter que quando reiniciar o sistema não vai subir interface gráfica então você vai ter o nano o vi ou vim né e aí o vi e o vim eu acho eles muito mais difícil opa no caso aqui eu acho que é só ouvir muito mais difícil de editar para falar a verdade eu não sei nem sair desse desse trem aqui eu não sei nem sair do vi eu já tentei usar algumas vezes mas eu não consegui sair então que acontece eu me forço a usar o nano para saber usar pelo menos algum editor mora o texto né e hoje é exatamente o que eu vou ensinar para vocês usar o nano vamos começar o seguinte primeira coisa eu tô aqui dentro da da minha parte então só por questão de organização eu vou mudar aqui para dar um logo mostra aqui dentro mesmo bom primeira coisa como é que eu faço para abrir o nano eu só venho aqui escrevo nano ele vai abrir eu posso digitar o que eu quero já já ensinou usar tô começando pelo nome pessoal e eu venho aqui salvo e tal e ele me pede o nome do arquivo eu vou e põe um arquivo que eu quero e tal.txt e salvo tal eu só não vou salvar aqui se você tá besteirada não ou eu já posso criar o arquivo na hora de abrir então por exemplo eu quero criar um arquivo aqui dentro chamado sei lá teste.txt assim tem que pôr extensão tá pessoal né então põe lá nano.txt tudo mais tal e tô criado inclusive se eu der um ls aqui ainda não apareceu nada porque eu não salvei mas se opa se eu vim aqui escrever alguma coisa e salvar aí sim ele vai aparecer ali então seja se eu já dá um nano espaço nome do arquivo escrever algo e salvar ele já vai aparecer de fato ali eu não coloquei tudo mais e uma vantagem de fazer assim já põe o nome você pode por exemplo nano user bin não sei mais o que por exemplo alguma coisa.txt eu posso independentemente da onde eu estiver criar um arquivo dentro de outro lugar pra falar a verdade nesse caso não vai dar certo porque eu tinha que ter permissão de sudo só que eu não tenho essa informação ensinar pra vocês tá eu poderia criar um arquivo independentemente do que eu estou em outro diretório qualquer que eu quiser desde que eu especifico que estou no caminho né então bom nós já aprendemos a criar arquivos e abrir arquivos com o nano a obviamente também se eu quiser por exemplo vamos supor que esse arquivo exista eu também posso abrir um arquivo de outro diretório independentemente de onde eu estou desde que eu faço a mesma coisa inclusive eu mostrei pra vocês por exemplo eu tenho um eu estou aqui no home na minha pasta home e eu quero abrir um arquivo lá no etc é é festa eu posso abrir esse arquivo lado diretório entendeu então é tanto para criar ou para abrir é funciona da mesma maneira aquela que já existe eu abri ele então vamos lá vamos agora começar a aprender usar esse bichinho enjoado aqui tá eu tinha um que aqui eu vou escrever algumas frases aqui só pra gente ter o que fazer cinco linhas tá passando de bom pra gente poder mexer pra falar a verdade eu acho que eu fechei o kate mas eu vou abrir de novo eu vou abrir de novo ali porque eu tinha é como eu esqueço sabendo isso aí devem ter já percebido já é eu pra que eu não me esqueça das coisas eu deixei esse arquivo aqui já pré-feito pra eu poder não me esquecer de nada tá então primeira coisa é eu tô aqui aqui como eu tô agora eu quero só salvar esse arquivo só daquela salvadinha básica né eu venho aqui do contra o beleza tá aqui ó contra o salvar é aqui embaixo é ele vai me mostrar a o nome do arquivo para gravar se eu por exemplo queria quisesse salvar em uma cópia eu já poderia eu vou pro teste 1 teste 2 teste 3 e ele salvaria isso em um arquivo cópia eu vou por exemplo teste 2 pra vocês verem tá é salvar em arquivo com o nome diferente então ele me pergunta se tem certeza mudou o nome do arquivo ó então vou pôr aqui um não e vou pôr aqui um cancelar por enquanto porque que eu vou fazer isso porque eu quero agora eu quero dar o ctrl x supondo que eu quiser sair do editor dando ctrl x é ele vai me perguntar mais uma vez olha só tu modificou tu quer salvar isso que você modificou né então eu vou dar um s ou um n aqui o s pra sim ou obviamente também se tiver em outro idioma tá o s pra sim só apertei o s ele já pulou pra cá não tem que apertar s e enter não ou n e enter não tá pessoal então olha só dei o s ele vai perguntar o nome do do arquivo que eu quero salvar vou dar mais ou menos ctrl c se eu apertar n ele simplesmente vai fechar e não vai salvar nada tá então vocês tomam um pouquinho de cuidado com isso aí bom vamos lá e que mais a gente pode fazer nisso aqui a ctrl p ou ctrl n beleza a ctrl p e n olha só tá vendo aquele quadradinho branco ali mexendo eu tô mexendo com a setinha do teclado tá então por isso que eu tô indo em linha por linha mas eu sei lá porque cargas d'água se algum motivo você não tiver uma setinha você pode usar o ctrl p pra subir ctrl n pra baixar p sobe n baixa linha por linha tá aqui linha por linha beleza então é um atalho a mais depois eu coloquei p de up down esse p de up down é eu vou tentar mostrar pra vocês outro lugar deixa eu achar aqui um um é um arquivo maior se vocês vão conseguir entender direito grube.cfg tá eu tenho um arquivo aqui grande pra caramba se eu segurar a setinha pra baixo vai ficar aqui ó setinha pra baixo ou ctrl n ou ctrl p né se eu quero por exemplo abaixar um muito de uma vez p de down ele muda a página inteira tá vendo olha só aqui ó o finalzinho do arquivo tem esse finalzinho aqui depois tem esse texto se eu vier aqui ó e abaixar vocês vão ver que daqui pra frente é aquela parte então p de é basicamente a página mesmo tá vendo a página mesmo que vai baixar pra baixar a página de uma vez tá vou botar para o nosso arquivo e ia no salvei né galera teste um beleza então p de up down já foi ctrl shift v que que é isso aqui só que é o seguinte ó vou explicar pra vocês eu vim aqui selecionei algum texto de algum lugar não ctrl c normal corrente aqui pode ser daqui pode ser a internet da onde vocês quiserem qualquer texto de qualquer outra fonte qualquer outro lugar qualquer outro programa tá e eu quero copiar aqui dentro como é que eu faço inclusive isso serve pro terminal também não só pro nano isso é do terminal ctrl shift v tá ali aquela linha que eu copiei tá tá é isso que serve também pro terminal dica para vocês beleza galera se eu quero copiar tá tem duas maneiras opa tem duas maneiras a primeira é a linha completa então vem aqui vou dar um alt 6 você viu que deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês tô na linha 2 ó alt 6 ele pulou pra linha 3 não é e vou vir aqui colo já ensino como colo aqui calma lá pessoal beleza agora linha 2 de novo se eu der um alt 6 ele pula pra linha 3 se eu der outro alt 6 ele pula pra linha 4 certo então se eu vier aqui ó ele copiou as duas linhas então cada vez que eu der um alt 6 ele vai copiar aquela linha e pular pra próxima se eu apertar de novo ele copia novamente e pula pra próxima se eu apertar de novo e assim em diante então vamos supor que eu quero copiar essas cinco linhas alt 6 6 6 6 6 6 né vocês eu quero dizer perteu 6 mais uma vez com a segurando alt e colei tá aqui todas aquelas linhas lá tá beleza a e o alt a que que é isso eu não quero copiar a linha inteira eu quero copiar por exemplo do s pra frente então vou apertar um alt a vocês podem ver que é aqui embaixo ó ele ele apertou aqui marcação feita e agora eu posso com a setinha selecionar o que eu quero olha só tá vendo agora que eu selecionei eu venho aperto alt 6 que é pra copiar e colo de novo ó a tá perdão eu esqueci de colar um vamos fazer de novo pra vocês verem eles têm esse detalhe mesmo começar não é no s alt a vou selecionar tarará certo a isso aqui é o seguinte onde o cursor está não conta então se eu quero copiar um eu tenho que passar um para frente tá e aí eu dou o alt 6 que é copiar e colo este um tá tá vendo lá ou seja esse alt 6 se você usa ele sozinho ele copia a linha inteira se você usa o alt a seleciona ele seria um control c e copiaria só selecionado tá próximo da mesma maneira que nós podemos é eu vou eu vou eu vou ah não tá certo não tá eu tô pulando agora vamos recortar recortar funciona da mesma maneira se eu vier aqui control tá olha já tirou a linha de lá então posso colar ela aqui e se eu quero várias linhas control k k k k entendeu cada linha que sumiu tá sendo a tá sendo colada né bom luciano mas você tá falando de copiar copiar como é que eu colo simples control u simplesmente control u inclusive eu recortei aquelas três linhas enquanto apertar control u é assim como funciona normalmente eu posso colar elas uma vez recortei a primeira mas aí pra frente a cola né entendeu então todas essas coisas cola esses colados que eu dei aqui foi control u é deixei pro final porque é mais questão de ordem mesmo pessoal agora por exemplo é eu quero deixa eu só escrever uma coisa diferente aqui por exemplo é vamos um pouquinho diferente tá vamos supor que essa aqui é muito grande tem muita coisa escrita e tudo mais bom coloquei o diferente ali pra que isso supor que esse arquivo aqui é bem grande ele é cheio de coisa eu quero procurar alguma coisa específica tá é control w também aqui aperto o control w escrevo o que eu quero procurar e dou um enter ele mandou o cursor lá para lá ó tá vendo eu vou voltar o cursor lá para baixo de novo vou dar novamente um control w e vou escrever tá vendo que pesquisar é diferente como eu já pesquisei uma vez ele vai pesquisar ele vai ficar aquela palavra ainda tá mas supondo que eu saiba por exemplo agora eu vou dar um control w e vamos pesquisar por teste ele mostrou o teste que tá abaixo do meu curso obviamente pessoal quando um programa se procura ele mostra pra vocês o que tá abaixo do cursor tá não tá antes mas o que tá depois mas bom eu fui procurei teste ele mostrou a palavra teste abaixo do onde a pra adiante né pra baixo do meu cursor se eu acho ou quero saber se tem mais eu então em vez de eu pôr o control w eu até posso pôr o control w como já tem o teste escrito ali eu dou um enter control w enter funciona também ou eu posso só apertar alt w ele vai passar por todos também então funciona das duas maneiras embora aqui eu só coloquei a control w né e a e alt w para outras ocorrências você pode dar um control w não escrever nada e tab depois da primeira vez que você vai escrever a palavra que ele continua procurando tá agora se eu quero a substituir uma palavra que eu vou substituir né eu vou usar a barra invertida então control barra invertida eu já vou procurar a palavra que eu quero ser que seja substituída né então é pesquisar para substituir na seleção teste então ele já tá selecionado teste eu vou colocar então coisa que vou dar um enter sub ou perdão pessoal eu me confundi porque tava na frente ei de novo vou dar um control barra invertida vou escrever a palavra teste que eu quero que ele procure e vou substituir por coisa tá vou dar um enter ó a substituir esse termo ele vai perguntar assim perguntou novamente porque tem todos sim perguntou novamente porque tem todos sim provavelmente porque tem outro sim a eu poderia ficar segurando a tecla s aqui até cansar mas eu sei que tem vários e quero substituir todos eu venho aqui aperto t olha só que virou o meu texto onde eu tinha teste virou coisa fazer mais uma vez para vocês verem que eu me confundi no começo e não vou cortar na edição não precisa que é dos mano contra o barra invertida eu quero trocar a palavra coisa por palavra algo agora né então eu vou dar aqui um enter a ele mostrou uma ocorrência vou apertar assim a tem muitas apertar tem pronto tá aí algo beleza a o control c vai me falar a posição atual o que que é isso eu vou dar um control c aqui ó ele mostra aqui embaixo ó linha 21 de 44 47 por cento do arquivo coluna uma de 6 16 por cento da da coluna né a conhecida das linhas quero dizer do tamanho da quantidade de linhas coluna 1 de 6 16 da coluna da coluna é caracteres 87211 bom enfim ele te mostrou a linha coluna e caracter que você tá dentro do seu texto isso pode ser bastante útil quando você tem algum erro em alguma linha específica em algum programa em alguns será o que algum enfim você quer saber onde você tá porque aqui ele não mostra para você a a a linha coluna você tá no momento não que eu saiba então se anda um tanto vai encontrar você para ver aonde você está perto longe daquele lugar específico de outro control c mudou e é 28 agora é a coluna 6 de 7 caracteres tal enfim linha e coluna tá mais uma coisa a o alt barra normal e o alt barra invertida eu demoro para dar as barras só porque no meu teclado aqui espanhol as barras tá tudo diferente nos lugares e até 34 para apertar uma bocadinha do amar mas vamos lá eu tô aqui no meio do aqui no arquivo se eu venho aperto o control control barra e é isso não eu não apertei barra deixa eu voltar lá a perdão alt barra perdão pessoal de novo aí alt barra se eu venho aqui aperto alt barra normal eu vou para a última linha do arquivo só aperto alt barra invertida eu vou para o primeiro então ó barra normal barra invertida barra normal barra invertida vocês viram que o cursor ficou pulando do primeiro da primeira para a última linha do arquivo né isso também pode ser muito interessante em vez de entrar naquele grupo da vida lá vamos lá entrar para vocês verem de novo eles vão ficar apertando page down page down para chegar no page no final da página eu posso só vir aqui dar um alt barra opa apertei o botão errado alt barra tô na última linha do arquivo isso é muito útil quando você tá conferindo alguma coisa no linux e falem o povo fala assim aí adiciona na última linha do arquivo sei lá o que sei lá o que bom você vem que dá um alt barra já tá no final do arquivo logo de uma vez tá então voltando para o nosso arquivinho aqui é bom e acabou e acabou e isso aí pessoal e aí eu peguei e já fiz tudo isso aqui e tal vou dar um control x vou dar tá vendo lá ó um control x para sair você quer salvar sim vou salvar vou pôr esse nome de arquivo mesmo salvei e só mais um último teste que eu não cheguei a realizar para vocês eu vou realizar agora é deixa eu editar mais alguma coisa aqui vou dar um control x para salvar vou dar um s aqui e vou mudar agora o nome do arquivo a para teste dois tá vou dar um enter se agora aqui com o nome diferente sim pronto salvo se eu der um ls agora eu tenho dois teste então se eu abri o teste um a você vão ver que ele tem a primeira linha ainda se eu abrir o teste dois que eu tinha apagado a primeira linha ele não tem mais realmente salvou e nome diferente beleza galerinha eu espero que eu tenha ajudado vocês que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem aprender a usar pelo menos um pouquinho nano que isso ajude vocês no futuro porque para mim me ajuda bastante eu acho super útil e eu tive um um pouquinho dificuldade no começo para aprender isso aqui sozinho tá galerinha então espero que tenha ajudado vocês e até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário para a gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download